Em número de casos, a sexta maior epidemia de dengue desde 1998. Em 2023, o primeiro óbito ocorreu em 4 de março. Problemas no seu bairro? São vários problemas, inclusive os ouvintes começam a mandar aqui alguns problemas. É mato alto, problemas de desbarrancamento, falta de manutenção. E no distrito de Barão Geraldo, uma árvore que corre risco de cair por lá. O Enzo Iane foi lá dar voz aos moradores, conferir toda essa situação e traz as informações ao vivo aqui pra gente. Boa tarde, Enzo. Boa tarde pra você, André. Boa tarde pra todos os ouvintes do Estúdio CBN. Pois é, na verdade são cerca de seis árvores, viu ali? Seis árvores bem grandes que estão causando preocupação há um tempo para os moradores da Chácara Santa Margarida, na região de Barão Geraldo, em Campinas. As plantas que têm entre 25 e 30 metros estão aparentemente podres tanto por dentro quanto por fora. Inclusive, elas já vêm causando dor de cabeça pra quem mora ali na região, principalmente nos dias de chuva, já que um tempo atrás um galho caiu e cortou a fiação elétrica, deixando a rua sem energia por três dias. Além disso, em outras duas ocasiões, dois pedaços de madeira caíram em uma casa. Um deles atingiu parte do muro, que só não teve a estrutura completamente derrubada por conta de uma outra árvore que impediu. E no outro incidente, o galho atingiu a garagem, derrubando várias telhas e causando uma inundação na residência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A médica Milena dos Santos mora no local há dois anos e, de acordo com ela, além dos móveis perdidos e do dinheiro que ainda vai ser investido, foi necessário gastar cerca de R$ 8 mil pra reformar o telhado. Esse tipo de árvore é muito danoso. São essas árvores que caem em cima de carro, que caem em cima de pessoas. E aí o dano é irreversível, né? Enquanto tá só no bem material, a gente ainda tenta. Porém, os preços são enormes. Eu já gastei R$ 8 mil de telhado. Vou ter que gastar com o muro que quebrou por conta dessa queda. Então, cada vez vai contabilizando mais e mais e mais. E é complicado pra gente. Quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver o tamanho, de fato, das árvores, toda a destruição causada nessa casa em específico. E o Renato Malta é marido da Milena e também mora nessa casa. E eles se comprometem a repor essas árvores por plantas menores, caso elas sejam retiradas do local. O Renato explica que já foram criados diversos protocolos desde que eles se mudaram pra que esse problema fosse resolvido. Porém, até o momento, nada foi feito. O pedido deles é pra que essas árvores sejam, de fato, retiradas. Porque a grande preocupação do casal é de que uma dessas árvores atinja a própria casa deles, ou um carro, ou até mesmo alguém que esteja passando pela rua. E num dia de chuva, uma ventania, se cair metade de um tronco desse aqui, cara, você tá vendo a espessura dos troncos. Mata uma família, mata um carro, destrói tudo, cara. Enquanto tá pegando bem material, a gente tá correndo atrás. Eu tô gastando uma nota aí na casa, mas a hora que pegar uma família aí, aí acabou, aí vão correr atrás igual fez no Taquarau. Bom, a reportagem da CBN Campinas entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos e aguarda um posicionamento da pasta, André. É, obrigado, Enzo e Yanni, por essas informações, realmente pelas fotos, né, as imagens que a gente pôde observar aqui. Árvores, o diâmetro do tronco, realmente grandes as árvores, e é o que o morador falou. Enquanto tá caindo ou não tá caindo, ainda se espera. Agora vai esperar, de repente, cair, e é uma área mais rural, não tem um tráfego muito intenso. Então, parece que o poder público também vai deixando pra lá, não é prioridade. Depois vira aquela correria, né, e começa a alterar toda a legislação. Obrigado, Enzo e Yanni, pelas informações. E um detalhe interessante, viu, pra quem passa pela Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, e até lá.